Para a paresia espástica familiar. Muito bem, bora te dar o que é isso. Estamos maratonando aqui praticamente todas as paresias, paraplesias, tetraplegia. A gente está falando sobre praticamente todas as doenças neurológicas. É uma infinidade de doenças, gente. A gente gravou aqui mais de 100 vídeos sobre as doenças neurológicas. E tudo o que você possa imaginar, tá? Desde paralisia de Bell, afazias, hipertonia spa, uma série de coisas. Espero que você chegou nesse vídeo. Dê uma maratonada nos outros, que está muito bacana, tá certo? E fico muito feliz em você fazer parte aqui da minha audiência. Prazer, sou José Góes. Sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor. E todos os dias estou gravando vídeo aqui para você, tá? Então já espero que você se inscreva no nosso canal. Que você clique no sininho, para que você tenha sido notificado dos nossos vídeos. Milhares de pessoas assistem meus vídeos por dia. Milhares de pessoas. E às vezes, essas pessoas não se inscrevem no canal simplesmente porque esquecem. Bom, mas eu sei que você não vai fazer isso. Eu sei que você vai se inscrever. E aí vamos estar juntos aí por muito tempo aí, aprendendo junto, tá certo? Porque eu também aprendo com vocês. Toda vez que a gente para para gravar um vídeo, a gente também está aprendendo sobre o conteúdo. Bom, galera, vamos lá. Vamos ver aqui o que é paraparesia espástica familiar. O que é isso, hein? Bom, é um grupo de doenças hereditárias. Então, olha só. Se é familiar, a gente já tem que pensar que é uma doença hereditária. É uma doença rara. E que causa fraqueza gradual com espasos musculares das pernas, tá certo? Gente, essa parada aqui de doenças hereditárias, tá? Eu tenho aqui um grupo de pacientes que todos eles têm tremor essencial. Tremor essencial, o paciente fica aqui tremendo bastante, tá certo? Isso aqui é hereditário. Então, todos eles tiveram. Foi uma parada genética aí. Da mesma forma que a paraparesia espástica é familiar, eu tenho aqui na clínica. Pô, eu estou agora mesmo tratando três familiares, tá? E que eles têm tremor essencial, tá? Mas, enfim, depois a gente tem um vídeo também que a gente fala de tremor essencial. Vamos pra frente aqui, gente. Olha só. A paraparesia espástica familiar, como eu falei pra vocês, o paciente fica, olha só, aqui, ó, fica com espasmo muscular, ó, principalmente aqui, ó, nas pernas, tá certo? As pernaszinhas aqui, ó, ficam extremamente rígidas, fletidas, tá? É necessário que esteja um fisioterapeuta trabalhando o tempo todo com esse paciente. Porque se não tiver, vai existir uma tendência dessas lesões elas progredirem, piorarem, e o paciente ele vai ficando cada vez pior. Bom, quais são as causas? Como todos os estupro hereditários, tá? A causa é devido a mutações genéticas, tá? E essas manifestações genéticas, essas mutações genéticas vão passando de geração em geração, e aí você tem essa paraparesia, tá ok? Bom, então lembra que o paciente vai ficar rígido, o paciente vai ficar com aumento de tônus nos membros inferiores, vai ter uma tendência de ter os membros inferiores fletidos, tá certo? Vai ter, ó, esses membros inferiores fletidos, dificuldade progressiva de marcha, aos poucos vai ter dificuldade de andar, vai ficando inseguro, vai perdendo a coordenação, vai tendo risco de algumas quedas, pode até cair, aí tem que ficar muito ligado, porque aí, ó, já tá com a idade um pouco mais avançada, e pode ter outras repercussões, como por exemplo, o traumatismo craniano, como por exemplo, a cabeça de colo de fêmeo, ou de um outro osso qualquer. Então, o paciente desse aqui, ele vai tendo essa dificuldade de marcha, e tem que ter um acompanhamento de perto. Hiperreflexia, às vezes qualquer estímulo, a pessoa tem um aumento no reflexo, tá certo? Clonus, tá? Paciente com resposta extensora plantar. Então, você faz, por exemplo, lá na plantazinha do pé, você faz aqui o estímulo, tá? E ele tem uma resposta de extensão. Então, isso aqui são sintomas de pacientes que têm paraparesia familiar, lembrando que é uma doença muscular progressiva, de forma genética, por algumas mutações e hereditária. O diagnóstico, galera, olha só, avaliação clínica. Você sabe que a avaliação clínica é muito importante. Realizada através da eletroneurobiografia. A eletroneurobiografia também vai ajudar no diagnóstico. Outra forma de diagnóstico são exemplos complementares que são solicitados, como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Tudo isso aí pode fazer com que o diagnóstico seja mais assertivo, tá? Bom, então, olha só, aqui é o estímulo, tá? Falei pra vocês, estímulo aqui na planta do pé. Então, você faz o estímulozinho aqui, ó. Você pega a paradazinha aqui, faz o estímulo e o paciente vai ter uma resposta de tensão. O tratamento de uma paraparesia espástica, tá? É fisioterapia. Então, a fisioterapia é... Os principais recursos para tratar essa demanda de pacientes. Então, os exercícios podem ajudar a manter a mobilidade, a força muscular, aumentar o grau de mobilidade e resistência, reduzir o cansaço, prevenir câimbras, prevenir espaço e ajudar no processo de reeducação da marcha. Lembra que o paciente, ele tem dificuldade de andar, lembra que o paciente vai perdendo o equilíbrio, lembra que o paciente vai perdendo a coordenação. Psioterapia pode ajudar tudo nisso, tá? Então, se você tem algum paciente na sua família ou conhece algum paciente que tem paraparesia espástica familiar, você sabe que às vezes a gente tem uma pessoa que está do nosso lado que tem alguém na família e a gente nem sabe. Exatamente. Então, se você... Vê que alguém tem uma paradazinha dessa daqui, manda esse vídeo, tá? Que eu tenho certeza absoluta que você vai ajudar a pessoa que vai receber, ok? Pera bem, não sou só eu que te ajudo gravando vídeo, não. Você pode ajudar outras pessoas. Gói, como é que eu ajudo outras pessoas? Cara, faz aí uma corrente do bem. Pega esse nosso vídeo aqui, ó. Joga ele nos seus grupos, que eu tenho certeza absoluta que você pode estar ajudando alguma... Você pode estar ajudando uma pessoa bem próxima, você nem sabia. Depois você vai receber testemunho dela, ok? Gente, inscreve no canal, um cheiro no coração, Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua família, e que a gente se encontre nos próximos vídeos. Dá uma maratonada na nossa playlist, que você vai amar. Tchau, tchau.